Olha aí galera, Pedrinho vai andar nesse ônibus trem já já Pra conhecer, ó Que ônibus gigante esse aqui de Curitiba Dei uma caminhada gigante pra pagar só a passagem Olha o tamanho desse ônibus, cara Eu andei muito, não queria pegar indo e voltando Pedrinho é mendigo Mas cara, escuta o que eu tô te falando Ó a cabine de ficar esperando o ônibus, que chique Bicho, Curitiba, você não vê lixo na rua E os mendigo tá mais escondido do que dinheiro Não tá frio, pra mim tá calor Pessoal aqui tá com frio Eu tô com calor Tô de camiseta numa boa aqui Pessoal aqui tá batendo queixo Cara, eu tô caminhando desde onde eu tô Muito longe, acho que faz o que? Uma hora e quarenta minutos que eu tô caminhando Pra poder bater as duas horas De caminhada pra poder voltar Porque caminhar menos de duas horas pra Pedrinho Não é nada Então galera, eu vou entrar aqui nessa cabine aqui Vou pegar o ônibus voltando E vou mostrar pra vocês minha experiência É o horário que tá bem ruim Porque hoje tá bem lotadinho Mas eu vou levar umas dedadas aí Mas é tranquilo, beleza? Daqui a pouco, lá na frente Quando eu comentar as duas horas de caminhada Eu entro no ônibus aí, beleza? Cara, vou agora encarar esse busão aí Muito doido Tamanho do bicho é gigante Vou lá pegar Completei duas horas de caminhada Por quê? Qual era o meu raciocínio? Eu pegava o ônibus lá Vim até aqui Pagar a outra passagem pra voltar Falei, sem futuro pra Pedrinho Pedrinho tá vendendo uma moto pra comprar a janta Falei, não Eu vou a pé Até Duas horas de caminhada a pé Quando chegar a completar duas horas Acordei cinco da manhã Cheguei aqui O povo tudo batendo queixo Pedrinho lá do Nordeste Em camiseta Não tá nem aí pro frio E vou voltar agora Vou encarar esse busão Essa linha aqui, galera Pra vocês que não sabem É exclusiva Pra esse ônibus Big Tray Tô falando esse nome aí Nem sei se é Porque o bicho é gigante E essa cabinezinha É top demais Pedrinho era doido pra conhecer E uma das coisas que eu queria fazer em Curitiba Então o Pedrinho vai entrar aqui E vai Tô pensando Peguei uma subida íngreme ali Mas não desisti não Curitiba é muito limpo, cara Não sei o que acontece Não vejo ninguém limpando Mas a galera aqui cuida da cidade Olha que bonita essa cabine Era o sonho de Pedrinho entrar aqui É 4,50 a passagem Tem lugar que você consegue fazer Mais de um percurso pelo mesmo preço Então eu vou entrar aqui Pagar a passagem E já falo com vocês Beleza? Ó Vai, vai o bichão Seu Dás Explica aí É biarticulado esse ônibus? Biarticulado Caramba Essa cabinezinha aqui Ela não é Aquecida não, né? Não, não Ela é É o ar livre É o ar livre Essa daqui Eu imaginava Seu Dás Que ela tinha ar-condicionado Não, não Aí todo ônibus Dessa linha aqui Que é a linha expressa É isso? Isso Tudo dentro do expresso Caramba Eu vim a pé Que passa o bichão 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 Quer dizer que passa aquele que é 2 E passa o que é 3 Isso Ah, só esses dois tipos É Caramba, muito legal Ó a tecnologia da cabine aqui, galera Pensa aí, ó Todas as rotas Eu vim a pé Pra economizar uma passagem Duas horas de caminhada O rio útil O agradável Que é pra saúde Cara, gostei demais Daqui a pouco Eu vou encarar esse ônibus aí Muito obrigado Uma simpatia O pessoal atende aqui em Curitiba Está de muito limpo A gente não cansa de falar Que aqui é limpo demais Ó, vou pegar agora Esse bichão Tá lotado E fez com as coisas Pra vir no horário mais vazio Ó, tem essa rampa aqui Doido Ih, que negócio chique Porta fechando Porta fechando A vista e tudo Ó, que luxo Ó o tamanho desse negócio Muito top Cheguei aqui Onde eu vou descer Shopping está Muito desconfortável E em pé Porque peguei o horário Mais lotado Mas é show Ó, vai descer a paradinha agora Obrigado Curtiu meu passeio Foi show Ó o tamanho dessa cabine aqui Que tem sério que porta Gigante Pois é Mais uma experiência de Curitiba aqui Pra dividir com vocês No canal Gostei demais Duas horas de caminhada Pra andar um pouquinho de ônibus Pedinho é Medigo normal não Ó a galera Tô trabalhando aí Show Bye bye Curitiba Viajo hoje Mas amei Fui